Chá verde com alcaxofra O chá verde com alcaxofra é a combinação perfeita para o aumento de energia e queima de gorduras. O chá verde é um poderoso antioxidante que tem sido usado há séculos para promover uma boa saúde. Ele estimula diversas enzimas que controlam o metabolismo das gorduras, inclusive incentivando a quebra delas. E isso faz com que elas sejam melhor usadas pelo nosso organismo, não ficando apenas paradas no tecido adiposo. Também é termogênico, traz saciedade, ou seja, o consumo do chá nas quantidades recomendadas evita que você coma mais do que o necessário para o seu organismo. Já alcaxofra auxilia no estímulo ao fluxo de bilis do fígado, reduzindo sintomas de mal-estar como azias e queimações. Também pode reduzir sintomas comuns de ressaca, pós-consumo de bebidas alcoólicas e sua funcionalidade se estende à síndrome do intestino irritável, problemas renais, retenção de líquidos, anemia, infecções de bexiga, artrite e problemas hepáticos. Tudo isso e muito mais, unicpharma.com.br